Fala, nação Tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor para vocês. Ai, ai, acabou agora lá no Morumbi, o São Paulo vence o jogo no apagar das luzes, na bacia das almas, no fechar das cortinas. Jogo importante, confronto direto, o São Paulo consegue vencer. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse jogo do São Paulo contra o Grêmio, vencido por 2x1. Mas antes, vou pedir aquela gentileza para você se inscrever no canal se não for inscrito, deixar o seu like e deixe um comentário, compartilhe a nossa live. Nossa live não, né? O nosso vídeo. E seja bem-vindo a mais um Fusarca Tricolor. Vamos falar desse jogo que, a modo geral, foi um jogo sofrível, né? O time do São Paulo veio a campo modificado, veio a campo com Thiago Volpi, Miranda, desculpa, Thiago Volpi, Diego Costa, Miranda e o Bruno Alves. Jogou inicial com Luan, Igor Vinícius, Tales, Reinaldo e Igor Gomes, Galeano e Vitor Bueno. Tinha tudo para dar errado, com o Vitor Bueno no ataque e o Igor Gomes precisando se reaproximar com o bom futebol. Bom, o Vitor Bueno que começou os trabalhos, olha só que coisa, hein? Num bate e rebate, ele rouba uma bola, ganha ali na entrada da grande área, sofre uma falta muito próximo da linha da grande área, que quase foi pênalti. Mas o próprio Vitor Bueno chamou a responsabilidade e falou, chá comigo, bateu a, cobrou a falta no canto do goleiro, mas foi uma pancada para cima do Chapecó, que o coitado do Chapecó chegou aí na bola, mas olha... Inclusive eu estava fazendo o jogo pela Tricolor FC e no meio da narração eu mandei direto do Mundo dos Mortos, direto da sexta-feira 13, e o Vitor Bueno foi para a rede. Mas o São Paulo quase não teve tempo de se aproveitar, não teve tempo de usufruir deste placar, porque a equipe do Grêmio também teve uma falta. E me chama a atenção a capacidade que o São Paulo tem de fazer faltas bestas nas partidas. Essa cobrança de falta, que foi uma bela cobrança de falta do Wanderson, que empatou o jogo em 1x1, Original, uma falta muito besta do Reinaldo, onde o jogador do Grêmio estava no meio de três jogadores do São Paulo e mesmo assim ele faz uma falta, uma entrada até pesada, corria o risco de sofrer uma punição maior do que o cartão amarelo, porque o Braulio da Silva Machado adora cartão, adora tudo, então correu um risco extremamente desnecessário o Reinaldo. Só que a punição veio no empate do Grêmio. Eu particularmente não achei falha do Volpi, muito mais mérito da cobrança do jogador da equipe do Grêmio. Mas quero ouvir você também, quero ler você também, na verdade, sobre esse lance, porque algumas pessoas me mandaram no Twitter, mandaram mensagem no WhatsApp, falaram, pô, o Volpi de novo, né, o Volpi de novo. Mas eu particularmente não achei falha, a bola bate no travessão, no chão e ainda a força, a velocidade que veio a bola, você vê que ela bate e fica enganchada naquela proteção que segura a rede, que faz a rede cair. Foi muito bem batida a falta, né, mas enfim, quero saber a sua opinião também sobre se foi falha ou não. E aí o segundo, o primeiro tempo acabou nisso, né, porque não teve mais, basicamente, mais nada. O primeiro tempo sofrível, o São Paulo não conseguia criar, o Grêmio apostava nos contra-ataques e também não conseguia contra-atacar. Então o primeiro tempo foi bem, mas bem, bem ruim. No intervalo, o Crespo mexeu, saiu o Tales, que foi muito mal o Tales hoje, foi muito mal. O Tales hoje fez o jogo do caranguejo, só toque pra trás, né, e também chama atenção em alguns lances como os jogadores do São Paulo estão condicionados, né, a tocar sempre pra trás, né, às vezes é aquele negócio de faltar aquela confiança, não tem segurança no passe, acaba sempre achando melhor fazer o passe pra trás, é muito melhor tocar pra trás, toque na segurança, não vou arriscar, é assim que aparentemente estão alguns jogadores do São Paulo. E aí no segundo tempo entrou o Gabriel Sara, e nos primeiros cinco minutos, o São Paulo começou ali com a pressão e corre pra lá e corre pra cá e tenta cruzamento e tal, só que, daqui a pouco, volta ao show de horrores, né. Pra você ver só o nível, né, de como foi a partida, teve um lance que o Vitor Bueno foi tentar uma tabela, ele deu de canela na bola, a bola veio pelo alto, meu Deus, sofrível. Depois teve um lance do Borja, ele dominou a bola no peito, foi fazer o lançamento, a bola bateu no braço, dele mesmo, negócio esquisito. O Igor Gomes foi bater um escanteio, ele bateu um escanteio na cabeça do jogador que tava ali de poste ali, né, aquele primeiro cara do escanteio, coisa horrorosa, gente. Foi um jogo sofrível, de fato, né, e assim seguiu o jogo, um show de horrores pra todo lado. Ninguém conseguia fazer uma tabela, ninguém conseguia fazer uma infiltração, ninguém conseguia trocar quatro, cinco passes. Teve uma hora que trombaram os dois Igor, o Igor Gomes e o Igor Vinícius, né. Aí eu até pensei, falei, Paulo, quem sabe agora juntando os dois dá um. E eu acho que deu certo. O jogo foi se encaminhando desse jeito, o Grêmio contra-atacando, o São Paulo tentando, e aí o Crespo foi mexendo, o Felipão também foi mexendo, depois entrou o Rigoni, que aí é outro mundo, é outro nível. O Rigoni em campo é outra coisa, né, é outra coisa. É, o... o Rojas também entrou, fez ali a sua fumacinha e tal, mas o Rojas também muito abaixo, né, muito abaixo. O Rigoni no seu primeiro lance, ele já enfiou o Vitor Bueno, o Vitor Bueno rolou, o Regalos chegou e bateu de pé esquerdo, uma pancada, fez uma bela defesa do Chapecó. Depois, o goleiro do Grêmio apareceria de novo numa finalização do Rojas. E aí depois, um chute do Reinaldo numa bela trama do Lisieiro, que também entrou no lugar do Luan. O Lisieiro deu parte de calcanhar pro lado esquerdo, o Reinaldo chegou batendo de pé direita, a bola bateu na trave e a zaga do Grêmio cortou. E aí tava tudo encaminhando pro 0x1, tudo encaminhando, um jogo feio, ninguém conseguia fazer absolutamente nada, 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 nada. O jogo sofrível. E olha, eu vou te falar, viu, o jogo sofrível, assim, nível hard. Mas aí uma bela jogada pelo lado esquerdo, o Gabriel Sara, ele acha o Rigoni, o Rigoni chega na linha de fundo, cruza, e o Igor Gomes, pra se redimir, fazer a redenção, e aí dá pra depois ele aparecer nos programas esportivos e falar que a gente precisa de desculpa pra ele. Que é o que normalmente acontece. Aí ele fez o gol de chapada sem pulo, né, pé no gol, o São Paulo venceu. Assim, gente, sendo bem sincero, valeu pelo resultado. Valeu pra ganhar moral pra ir contra o Palmeiras, que foi derrotado pelo Atlético Mineiro. Inclusive, eles tão reclamando do VAR hora a hora, né? O VAR foi perfeito, irmão, foi perfeito. Reclama não. Reclama não. Enfim, e aí o São Paulo, então, valeu pelo resultado. Hoje, até na transmissão eu falei, hoje eu não me importo de sair com um futebol horrível, mas precisava sair com uns três pontos. O São Paulo não precisava mostrar espetáculo, mas tinha que ganhar. E eu até falei com os nossos amigos lá da Tricolor FC, falei, gente, uma coisa assim. A gente também não pode esperar muito do primeiro time fora da zona de rebaixamento com o penúltimo colocado. É um jogo muito tenso. É um jogo muito, sabe, que falta confiança pros dois times, querendo ou não. É um confronto direto, os times ali de baixo ganhando. Então, assim, a pressão, ela aumenta. Fica mais pressionado. Mas, mais uma vez, vale pelo resultado. Vale pra ganhar moral. Vale pra erguer a moral de, de repente, o Vitor Bueno. Vale pra erguer a moral, de repente, do Igor Gomes. Vale pra dar a moral pra esses jogadores. Então, é isso que a gente espera. Que agora o São Paulo descanse, cabeça no lugar e consiga fazer um bom jogo na terça-feira. O São Paulo, se teve que sair um vencedor, era o São Paulo. De fato, criou mais. Não conseguiu. Como eu falei, o jogo foi horroroso. Criar mais que o Grêmio nessa circunstância não quer dizer muita coisa. Mas conseguiu criar, conseguiu mandar mais na partida, conseguiu ser melhor do que o Grêmio. Lembrando, era o penúltimo colocado. Então, assim, ganha da moral, se afasta da zona da bagunça, da zona da confusão, começa a escalar o pelotão do Campeonato Brasileiro. Isso era o importante. Escalar o pelotão do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo começa a fazer isso. Jogo da tranquilidade, jogo para dar um pico em qualquer desconfiança e para dar moral. Principalmente, mais uma vez, importante o resultado. É isso. Beleza? Nação, muito obrigado para vocês que estiveram conosco neste pós-jogo de São Paulo 2 Grêmio 1. Valeu pelo resultado. Tenha um ótimo domingo. A gente bate um papo na segunda, porque aí a conversa já é outra. É Libertadores. Precisamos ganhar de todo jeito, viu? Jesus amado. Nossa Senhora da pequena área. Nossa Senhora da bola que entra. Nos ajude. Até a próxima, nação. Tchau.